Como que eu faço a diluição? Eu utilizo o próprio verniz acrílico que eu coloquei aqui nesse frasquinho de colírio. Por que que eu coloco nesse frasquinho? Porque aí eu consigo gotejar e às vezes eu coloco até um pouquinho de água, que também tá aqui nesse frasquinho, água filtrada, né? Prontinha pra utilizar. E aí eu, ali eu coloquei no godê e diluí a tinta pra fazer os pontos. Eu utilizo também, pra diluir a tinta, esse frasquinho aqui, ó, tá? Ele tá até com essa cor mesmo de tinta. É, acho que é essa dali. Esse frasquinho é bem bacana, eu também comprei no AliExpress. Ele vem assim, ó, grudadinho, vem seis frasquinhos iguais, né? Depois eu corto se eu quero separar. E ele é muito bom porque, escuta o barulho, ele fecha muito bem. Então ele bloqueia bastante a passagem de ar e por isso a sua tinta fica preservada aqui por vários dias, né? Eu deixo até mais de uma semana e fica muito, muito boa pra utilizar.